De acordo com a lenda, Sukuna era um demônio cruel com a aparência de humano que surgiu durante a Era Dourada da Feitiçaria há mil anos. Com um poder imensurável, ele causaria estragos incalculáveis ao longo da era e lutaria constantemente contra os antigos feiticeiros mais poderosos. Mas agora, em uma repetição da história, surge a forma do Deus das Maldições. A verdadeira forma de Ryomin Sukuna é revelada. E agora, a batalha é de todos contra o mais forte. Quer saber tudo sobre a ressurreição de Sukuna? Então eu sei que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, vou ter que fazer mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo, hein? Tá pegando fogo, mesmo sem o Gojo. O capítulo foi muito bom porque tivemos um dos maiores plots. A volta de Sukuna com sua forma original, uma arma divina aparecendo. Mas como isso é possível? E por que Sukuna não usou essa forma contra o Gojo? Assiste até o fim, tá tudo explicadinho pra você. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, eu peço pra escrever. Se você já é um feiticeiro nível Gojo... Gojo não dá mais, né? Se você é um feiticeiro nível Yuta, deixa o like nesse vídeo aí pra dar uma força pra ele. Agora com vocês, tudo sobre Jujutsu 237. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo começa afirmando que Kashimo avança em direção a Sukuna. O Raume surge nos céus em um bloco flutuante de gelo enorme, logo acima do campo de batalha. Mas é pelos céus que sua entrada é interrompida quando Hakari também entra na batalha, porque havia prometido a Kashimo que iria deixá-lo tentar derrotar Sukuna. E como tal, não pode deixar o Raume interferir nesse duelo. Uma batalha inesperada. E olha só, antes do Gojo cair no capítulo anterior, eu diria que é absolutamente impossível o Raume vencer Hakari. Mas bem... É Jujutsu Kaisen. Os vilões são o protagonista dessa história. Mesmo assim, em uma última análise, Hakari pode sair vencedor com toda certeza. Vale pegar de exemplo o máximo de Oralme, que não fez muita coisa ali contra a Maki. Mas claro que não podemos confundir uma investida máxima com uma técnica máxima, porque são duas coisas diferentes. Só pra efeitos de comparação, a produção máxima de Jogô seria apenas um ataque de fogo maior. Mas a sua técnica máxima é literalmente um meteoro caindo dos céus. Mas o Hakari acabou ativando seu domínio. O jogo mortal ocioso, que é sem dúvidas o domínio mais complexo de toda a série. Se quiserem, eu faço um vídeo depois destrinchando tudo, explicando tudo. Mas de uma forma bem rasa pra vocês entenderem. Sua expansão de domínio é um jogo com tema de mangás de romance, que Hakari tem que rolar três do mesmo número ou símbolo. Ele tem três tipos de prévias de ação que pode utilizar quando rola. Bolas de pachinko, que é um ataque simples. As portas de trens, que são baseadas na sua luta contra Yuji, e é um ataque de armadilha. E as pseudo-rolagens, que eu já vou explicar um pouquinho mais. Mas quando o Hakari rola dois do mesmo número, uma ação de alcance acaba sendo executada, que é simplesmente uma animação pra animar o terceiro lançamento do jogo. Assim que o Hakari ganhar o jackpot, o domínio termina, a música toca. E se ele ganhar o jackpot com números ímpares, faz com que ele entre no modo de mudança de probabilidade. Insano, né? Aumenta aí as suas chances em 20% no jogo. Devido ao fato do golpe certeiro de Hakari acabar sendo meio que inofensível, o tempo de ativação do domínio, e o tempo que ele leva pra transmitir as regras ao oponente, são incrivelmente rápidos, e confirmados mais rápidos do que dois décimos de segundo. Já a auspiceu dos rolamentos que eu acabei citando, eles relançam uma única sequência da máquina, o que significa apenas que, em termos de jogo, o número parece que parou de rolar, mas na verdade ainda está rolando. Só que em termos de combate, significa que Hakari pode negar uma instância de dano. Insano, né? Mas depois eu faço um vídeo mais explicadinho, porque ainda é complexo de qualquer forma, né? E mesmo que Hakari tenha pego o Raume, o bloco de gelo enorme que eles estavam, continua caindo em direção ao solo, mas evapora uma curta distância de Sukuna, tudo pra revelar algo incrível. O bloco jogado no campo de batalha, era na verdade uma forma de entregar a Sukuna, o presente de Yorozu. A ferramenta amaldiçoada chamada Kamutoke, o desmantelar do deus da guerra, Yuau. Acertamos, hein? Yorozu realmente forjou uma arma com seu voto vinculativo, utilizando sua alma. A habilidade de Yorozu, permitia ela recriar qualquer substância que ela reconhecesse, exceto ferramentas amaldiçoadas e especiais. Mas, ao que parece, usando sua alma, ela transcendeu pra criar esta ferramenta. É melhor também esperar um pouco a tradução oficial, porque aqui, pelo menos, dá a entender que essa arma é o presente que ela entregou na sua morte. Mas, ao mesmo ponto, eu achava que essa arma aqui era de mil anos atrás, porque ela surge em uma capa oficial, onde o Sukuna já está também na sua forma original e com um tridente nas suas mãos. O que acaba gerando meio que um fato que reforça que essa arma pode ser mais antiga é o Sukuna sentindo nostalgia ao empunhar a arma mais uma vez. Então é melhor esperar a tradução oficial, mas qual a bomba aqui, galera? Essa arma é a arma divina Vraja, do deus Indra, o rei dos deuses. E ele está associado ao céu, à guerra, relâmpagos e trovões. E por que isso é interessante? Na morte de Gojo, no capítulo anterior, vemos flores de lótus que são associadas à reencarnação, principalmente de Buda. E Buda, quando despertou no seu Nirvana, foi ao lado de Indra. Sim, Jujutsu tem fortes referências no Budismo, Hinduísmo, 99% dos nobres de personagens, técnicas e domínios é ligado a isso, mas acabam se perdendo nas traduções. Então, galera, isso aqui pode ser uma pista de que Gojo decidiu ir para o norte e quem sabe pode acabar retornando. E o que prova a referência a Indra, além da sua arma, é Sukuna usar esta ferramenta para lançar um ataque elétrico diretamente em Kashimo, mas que, cuja energia amaldiçoada o torna invulnerável a todos os tipos de eletricidade. O nome da habilidade é Portentoso, que significa algo milagroso. Por isso, essa é a arma do deus da guerra. Entramos então em um diálogo que eu achei muito interessante, Kashimo perguntando a Sukuna se ele se tornou mais forte ou nasceu como mais forte. Sukuna responde que não sabe, pois era uma criança indesejada. Kashimo, então, pergunta ao rei das maldições o significado de ser forte e se isso significa desdém para com os outros seres sencientes, porque ser forte é estar sozinho, estar constantemente em busca de um lugar para demonstrar a referida força. Sukuna chama Kashimo de extravagante, assim como Satoru Gojo. E isso parece ter mexido um pouquinho com o Sukuna de alguma forma, viu? O fato dele ser uma criança abominável desde sempre pode ser o que levou ele a querer se tornar o mal absoluto. Notem também alguns padrões. Yorozu e Gojo falam sobre amor e solidão a Sukuna e agora ele diz algo que se conecta a isso. Kashimo, então, ativa a sua técnica amaldiçoada lindária chamada Genju Kohaku, a besta fantasma Ambar. Kashimo dá um socão no Sukuna e imediatamente lança um outro ataque. A técnica amaldiçoada de Kashimo é interessante, permite que ele lance qualquer tipo de ataque que ele forma com sua energia amaldiçoada na forma de uma espécie de ondas. Quem é fã de Hunter x Hunter vai achar uma bela homenagem aqui ao Godspeed de Kirua, pois assim como Kirua, Kashimo também consegue aumentar sua força e agilidade devido a ativação de sinais elétricos em seu cérebro, sinais mais rápidos do que um pensamento. Temos a soma de ondas sonoras e eletromagnéticas maximizadas que permitem evaporar e reagir a qualquer matéria que for exposta. No entanto, tem um custo muito alto para se utilizar essa habilidade, é por isso que Kashimo guardou especialmente para lutar contra Sukuna. Kashimo deve transceder os limites da carne humana para que isso aconteça e como tal, o seu corpo irá colapsar quando ele desativar sua técnica amaldiçoada. Kashimo assume então uma forma intangível aparentemente composta de matéria elétrica e gasosa e consegue dar um soco em Sukuna mais uma vez, é um poder e tanto e ele pode se recuperar de quase qualquer coisa que o Sukuna arremessa em direção a ele, ao mesmo ponto que o Sukuna só precisa aguentar até que a sua técnica termine e sabemos que o rei das maldições tem níveis de energia amaldiçoada que talvez só o Yuta consiga igualar. Fora esse corte dimensional que nem sei se existe ainda. Então, mesmo que Kashimo tenha uma carta na manga, eu acho que é apenas questão de tempo. Espera por parte de Sukuna, mas para nossa surpresa ele não quer esperar. Sukuna manda uma reviravolta monstruosa na nossa cara. Além do Jujutsu de reversão, Sukuna tem mais uma forma de reconstruir seu corpo, uma técnica que estava sendo suprimida por ele a retomada da transformação através da reencarnação. Em uma cena épica, o rei das maldições surge com sua forma original e aparentemente curado de todos os danos e uau! Primeiro de tudo, naturalmente surge uma preocupação com o status de Megumi aqui. Eu creio que ele não morreu, ainda faltava uma parte da alma de Sukuna nos dedos faltantes e ele deve estar usando a alma de Megumi como vínculo para invocar esta forma verdadeira. Agora deixo também uma crítica por que a Kutami simplesmente não fez Sukuna derrotar Gojo usando seu corpo original em vez daquele corte no tempo e espaço. Revelar o trunfo de Sukuna depois de lutar contra Gojo é sacanagem. Se você quer uma ferramenta de hype para transformação, ninguém melhor do que Satoru Gojo para fazer isso. Em uma última instância, sabemos que o Gojo ele queria salvar o Seolone ele queria salvar Megumi ele prometeu que contaria sobre o seu pai e é a razão pela qual Sukuna não está morto na minha opinião considerando que o Gojo queria deixá-lo próximo da morte e não realmente morto. Quando Sukuna foi atingido pelo domínio de Gojo ele teve todas as chances para mirar na sua cabeça mas em vez disso foi no coração na tentativa de pegá-lo só que por conta disso Gojo acabou caindo e nem levou o boss para a segunda forma a julgar pelo diálogo que teve com Yorozu também antes da luta Sukuna já poderia ter retomado sua forma antiga quando tinha a força de 15 dedos só que ele não queria e vemos também que curou todo o sangue cortes hematomas braço curado olhos curados ele reviveu galera se fosse apenas uma transformação ele perderia um braço e aquele lado do seu rosto ainda estaria queimado pela violência dos golpes de Gojo então isso é surreal resta dúvida se ele restabeleceu toda a sua reserva de energia amaldiçoada de qualquer forma isso é surreal não à toa agora é a batalha de todos contra o mais foco que capítulo insano né galera parece que a arma é realmente o presente dado a Yorozu também deixa um pouco da dúvida de porque o Sukuna então teria nostalgia se é uma coisa feita atualmente pode ser que ela apenas reconstruiu a arma que foi destruída no passado pode acabar sendo mesmo assim tá aí a dica Indra Deus do Trovão Buda Renascimento a Lotus tem muita conexão aí pra volta do Satoru Gojo como eu disse no capítulo anterior tem aquele vínculo com o Tengen que pode acabar sendo utilizado e lembrem na luta contra Toji tem que mirar na cabeça não mirou na cabeça Gojo voltou ao mesmo ponto que sabemos que a energia amaldiçoada vem do intestino e o golpe acabou sendo no lugar onde não deveria ser mesmo assim Kashimo tem chances quais suas opiniões gostou da transformação dele será que ele é forte o suficiente pra aguentar Sukuna na sua forma real o que vem a partir de agora vai durar muito tempo Sukuna restabeleceu toda a energia amaldiçoada muitas perguntas poucas respostas faz suas teorias deixe seus comentários aqui se curtiu esse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistir fui um Amém.